Oí 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 dji dn acertando tudo que lança Eita caralho Eu tô na onda da palinha A onda é bu Eu tô na onda da palinha E essa onda aqui tá biu Eita caralho Puta que pariu Eita caralho O DJ tá embrasando, tá na onda do copo Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tia Kratia que é socadão, é socadão Na tia Kratia que é socadão, é socadão Levanta a mão, levanta a mão geral e chama, e chama Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, ela sentou com muita força, apossimado pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Titi e DN, acertando tudo que lançam Eita caralho Eu tô na onda da palinha, a onda é viu Eu tô na onda da palinha e essa onda aqui tá viu Eita caralho, puta que pariu Eita caralho O DJ tá em Brasileiro, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tia cá, tia que é socadão É socadão, na tia cá, tia que é socadão É socadão Levanta a mão, levanta a mão geral e chama, e chama Vem na pistola珠 Hazard Vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem na pistola Vem no fuzil Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 quebrou Fica danado